Bem amigos da Astronauta Nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as gêmeas mais famosas deste mundo as gêmeas mais famosas de Hollywood, sim estou falando de Mary Kate e Ashley Olsen se você não conhece essas meninas, olha tem muita coisa que eu preciso falar aqui agora se você é dos anos 90, você com certeza vai lembrar delas muitas pessoas questionam que fim elas levaram, porque elas sumiram e o que elas estão fazendo agora você vai ver tudo aqui no vídeo de hoje, então se você gosta desse tipo de conteúdo eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você me procurar lá nas redes sociais porque eu posto bastante conteúdo de cinema, vou pedir muito para você aí se inscrever nesse canal porque eu preciso muito da sua inscrição para poder alcançar outras pessoas e dar o like no vídeo porque é através do like que eu consigo aí espalhar mais meus vídeos e aí vai chegar a outras pessoas mais distantes e essa comunidade aqui vai crescer, beleza? todo mundo sabe que as gêmeas Olsen elas são super misteriosas, sempre foram desde muito pequenas e quando elas entraram na adolescência, na vida adulta, a vida delas se tornou mais misteriosa ainda porque elas acabaram se escondendo cada vez mais conforme elas iam crescendo e alcançando mais sucesso mas vamos começar lá no início, elas nasceram na Califórnia no dia 13 de junho de 1986 ou seja, elas tem 84 anos agora em 2020 são do signo de gêmeos, naqueles 1,60m de altura elas possuem muito, muito talento porque elas não só foram atrizes como foram cantoras, hoje donas de grandes empreendimentos do mundo da moda mas eu vou entrar em detalhes tudo nisso no decorrer do vídeo hoje a gente sabe que elas estão um pouco fora do mundo de Hollywood elas estão um pouquinho fora dos filmes, das séries elas estão mais ligadas a outro tipo de carreira que elas decidiram seguir mas uma das obras mais famosas que elas ficaram super conhecidas foram nos Batutinhas, no Feitiço das Gêmeas e na série 3 é demais que é uma série assim, imortal, que até hoje muitas pessoas assistem porque é muito, muito, muito bom se você não assistiu, meu, você tem que procurar assistir porque vale super a pena agora, se você está aqui nesse vídeo para saber sobre a vida delas provavelmente você já deve ter assistido vários episódios dessa série mas a pergunta é, como que elas surgiram? como foi que aconteceu para cair assim no mundo da cinematografia de Hollywood? como que foi isso? elas eram filhas de pessoas famosas? não, elas eram filhas de David Olsen e Jarnet Jones nessa família aí, não são só elas de irmãs elas têm um irmão mais velho e uma irmã mais nova que eu vou falar sobre ela aqui nesse vídeo porque com certeza você já ouviu falar nela elas têm uma irmã chamada Elizabeth Olsen esse rostinho aí que está aparecendo para você provavelmente você já viu em algum lugar ou você já sabe quem é sim, Elizabeth Olsen é ninguém mais, ninguém menos que a feiticeira Escarlate aí que fez os Vingadores não só os Vingadores que ela fez também como fez Godzilla, entre outros filmes agora aí tá como Wandavision para a série da Disney Plus então é um nome assim, se você ouve esse sobrenome Olsen não é muito hoje em dia por conta das gêmeas e sim por causa da Elizabeth Olsen que ganhou um nome assim ela reviveu esse sobrenome porque as irmãs dela, as gêmeas simplesmente sumiram mas por que que elas sumiram? por que que elas desapareceram? mas vale lembrar que quando elas começaram a carreira delas foi lá com seis meses de idade que elas entraram em três animais elas entraram muito novinhas tem cenas né, a gente consegue ver na série elas bem pequenininhas e o processo delas até cinco, seis anos de idade aí na série foi aí que elas explodiram elas se tornaram as gêmeas as atrizes mais famosas dos anos 80 e 90 o nome delas era um peso muito grande elas conquistavam vários convites várias gravações e isso acabou levantando cada vez mais a fama e a fortuna delas e aí como que elas faziam parte desse seriado? porque não tinha gêmeas no seriado era uma óbvio que cada uma interpretava em um momento ou outro ou seja, as duas interpretavam um papel só mas existia sim uma técnica, digamos uma regra, não sei mas quando precisavam de uma quando a personagem, a Michelle ela estava muito séria, muito brava uma das irmãs ia lá e interpretava quando era uma mais serena mais calma, mais tranquila, divertida a outra irmã interpretava então dá pra ver aí que a diferença de personalidade já surgia desde muito pequena e aí nos créditos da série os produtores não queriam que as pessoas soubessem que eram duas irmãs que interpretavam um papel eles queriam que os telespectadores eles imaginassem que fosse uma só criança interpretando a Michelle então durante os créditos da série eles decidiram colocar um nome só juntou o nome das duas e ficou lá como Mary Kate e Ashley Olsen e aí só muito mais tarde que decidiram anunciar e colocar lá que eram gêmeas mesmo eram duas pessoas que interpretavam um papel e acreditaram o nome das duas logo depois dessa série ganharam assim uma visibilidade muito grande num mundo de Hollywood e foi aí que os convites começaram a surgir convenhamos se você já assistiu três anos de mais você consegue enxergar nitidamente a perfeição de atuação daquelas meninas porque elas eram muito engraçadas elas também atuavam super bem cá entre nós né a série ela só tinha um up grande por causa dela durante essas gravações pouco tempo depois surgiram convites para filmes como as gêmeas de sorte de 1992 confusão no velho oeste de 1994 e aí a fama dela só foi subindo porque depois desses filmes vieram muito mais e aí em 1995 elas atuaram no filme as namoradas do papai provavelmente você já deve ter visto isso aí um bilhão de vezes na sessão da tarde e aí quando elas estavam atingindo ali a sua o final da sua adolescência final de ensino médio elas precisavam alcançar uma vida mais além daquilo que viviam debaixo das asas dos pais né e aí quando elas completaram a maioridade com 18 anos elas enfim conseguiram sair de casa e viver sozinhas então elas saíram da casa dos pais e foram viver sozinhas provavelmente elas foram viver juntas uma com a outra e aí nessa fase em maioridade você tem o que? você tem a formatura aqui no Brasil o povo não se importa muito com formatura de ensino médio não mas lá nos Estados Unidos você deve saber qual a importância que eles dão pra isso que é muito grande você participar da formatura do ensino médio é algo de extrema importância mas elas não participaram não ao invés disso sabe onde elas estavam? no programa do Saturday Night Live que é aquele programa super famoso lá nos Estados Unidos elas não compareceram porque elas tinham esse programa pra ir mas durante a gravação a produção decidiu fazer uma formatura ali pra elas meio fake mas houve uma formatura e aí estava para vir pós essa era né de três a demais estava para vir um filme em que alavancaria a vida delas muito mais do que vocês imaginam esse filme se chama No Pique de Nova York se você nunca assistiu esse filme corre, procura deve ter na Netflix tá em algum lugar esse filme é muito engraçado é um dos melhores que elas já fizeram pelo menos na época da minha adolescência eu achava engraçado e aí elas fizeram esse filme em 2004 e elas já estavam maiores no entanto que quando eu assisti naquela época eu nem acreditei eu falei meu como elas estão diferentes elas já estavam adolescentes mesmo sabe 7, 18 anos muito diferente do que o normal aí depois que acabou o hype do Pique de Nova York elas simplesmente desapareceram ninguém nunca mais teve trabalhos delas ninguém conseguia muitas notícias delas quanto mais o tempo ia passando mais elas iam desaparecendo dos holofotes de Hollywood mas isso tem um motivo que por sinal é um motivo um pouco sério porque eu não sei se você sabe até hoje elas não tem em rede social vocês podem ver que quase não temos muitas notícias delas e essa razão eu vou falar mais na frente aí no vídeo então fica aqui eu vou pedir antes da gente continuar pra você se inscrever no canal não se esquece de curtir o vídeo compartilhe com outras pessoas aí depois desse tempo aí que elas sumiram decidiram aparecer lá por volta de 2007 aparecendo aí em uma série chamada Weeds estreou lá nos Estados Unidos mais ou menos nessa época uns dois anos depois três depois de no pique de Nova York e aí em 2011 a Mary Kate fez uma participação num filme lá com a Vanessa Hudgens chamado A Fera mas nada muito além disso não tivemos tantas notícias depois disso também elas tiveram uma outra recaída digamos nas atuações e nas aparições de Hollywood foi aí que em 2014 elas anunciaram que elas não iam fazer mais nada de Hollywood porque segundo elas não dava mais era algo que já não pertencia muito a elas e elas queriam trabalhar com o ramo da moda ou seja tipo não me chamem para fazer nada e aí desde então elas criaram várias marcas aí tanto de perfume como de roupa atingindo várias idades mas principalmente focando aí na criançada de 4 a 16 anos aí depois desse hype na moda elas decidiram criar uma outra marca voltara só para mulheres chamada The Row e isso virou uma grande marca de grife aí para o povo rico e que foi uma marca que muitos críticos na época super elogiaram falaram super bem inclusive elas já ganharam um prêmio considerado o Oscar da moda mas aí mesmo elas trabalhando com moda aparecendo numa revista ou outra muitas pessoas queriam saber por que elas abandonaram exatamente o cinema e por que elas tinham sumido durante muito tempo não se interessavam em ter redes sociais e que não queria mais nenhum tipo de contato com esse lado artístico e aí no entanto que você pode ver que rede social oficial mesmo delas elas não têm e em uma das revistas aí elas disseram o seguinte não mergulhamos nesse mundo das mídias sociais nós não temos Instagram ou Facebook por isso nunca tivemos conectadas com nossos clientes ou fãs dessa forma ficamos bem protegidas ou seja só ela diz que ficamos bem protegidas é que elas não curtiam mesmo aquela coisa de paparajos de gente invadindo a vida delas só uma vez aí que apareceu acho que é quatro anos atrás em 2016 que surgiu por dunce na internet que quando elas surgiram lá na rede social da Sephora que elas surgiram lá para fazer um marketing uma publi aí da marca delas e essas aparições delas aí acabaram sendo cada vez mínimas e hoje em dia você só pode ver elas talvez numa entrevista ou outra de uma revista e no Met Gala que aí elas vão porque o Met Gala é organizado pela Vogue é do Mundo da Moda então elas com certeza estão sempre nisso aí nessas aparições aí com tantas fotos com tantos lugares que elas apareceram eventos de moda entre outras coisas nesse ramo as pessoas começaram a notar que elas estavam um pouco diferentes a aparência talvez o corpo estava um pouco diferente do que elas estavam acostumadas eu vejo eu vejo pela seguinte forma o tempo passou para elas não que elas tenham ficado muito velhas mas elas já tem 34 anos aí por exemplo você vê uma pessoa atuando com 18 19 anos aí some depois só com 34 anos a pessoa vai aparecer é óbvio que você vai sentir uma diferença mas as pessoas foram a fundo para saber o que foi que aconteceu que deixou elas não só distantes como diferentes notícias assim na aparência e foi aí que foi anunciada a notícia de que elas tiveram problemas sérios tempos atrás a Mary Kate ela era vista sempre fumando sempre bebendo existiam algumas fotos e tal houve até uma história de uma revista que acusou ela que estava usando drogas que ela estava viciada em drogas ela não gostou daquela publicação que ela leu e ela acusou a revista e processou por difamação da imagem dela porque o que estava realmente acontecendo era que ela estava com anorexia nervosa então logo depois desse furdonço toda essa bagunça toda ela se entregou lá para se internar numa reabilitação para ver se ela dava uma melhorada porque as pessoas falavam demais da aparência dela então o motivo era esse não eram drogas nem outros tipos de coisas aí que as pessoas estavam falando na época era por causa da anorexia que ela tinha enquanto isso a Ashley estava passando por um problema de saúde também que é a doença de Lyme que é aquela doença do carrapato ela precisou se tratar então ela ainda tem consequências disso porque a doença de Lyme é uma coisa que fica no seu corpo e aí elas óbvio que ficaram mesmo diferentes mas eu não acho tão diferente assim como muitas pessoas citavam isso na internet e ficavam questionando mas aí depois que elas definiram mesmo não ficar com nada de Hollywood não fazer absolutamente nada tratando né esses problemas de saúde elas engataram mesmo no mundo da moda hoje elas tem três ou quatro marcas super famosas aí e é uma coisa que elas não têm mais vontade de voltar mesmo então esse é o motivo aí porque elas tiveram um desaparecimento grande não quiseram voltar é uma coisa que elas não elas querem mais privacidade hoje porque provavelmente quando elas eram mais novas né e agora eu tenho algumas curiosidades sobre as duas que eu vou passar aqui pra vocês a Ashley e a Mary Kate elas são donas da badalada Griff D. Roll como eu disse além das marcas Elizabeth & Jones Olsen Boy e ainda elas fazem uma parceria com a marca Styling Might no meio disso tudo existiu aí um boicote em relação a elas por causa do tratamento ético dos animais por causa dessa marca aí como eu disse que fizeram aí uma coleção com diversas peças feitas de pele de animais então surgiu uma campanha aí contra elas pra boicotar a venda dos produtos delas quando elas completaram 21 anos elas ocuparam a 37ª posição no ranking geral das celebridades mais ricas do mundo e em 2016 ao surgir aí a série voltar o comeback da série 3 é demais a produção entrou em contato com ela querendo que elas voltassem a participar assim como os outros atores voltaram mas elas disseram que não dava não elas não estavam muito afim aquilo não pertencia a elas os gostos das duas são diferentes apesar de elas serem gêmeas idênticas enquanto a Mary Kate fez faculdade de gastronomia a Ashley se dedicou a psicologia mas aí elas fazem o maior sucesso mesmo é trabalhando como estilistas na grife de roll elas são as gêmeas mais ricas do mundo inteiro e elas são as gêmeas mais ricas do mundo porque elas acumulam praticamente 410 milhões de dólares quase 2 bilhões de reais e aí no relacionamento você deve perguntar poxa mas aí como que elas nunca apareceram com um namorado uma namorada elas são casadas elas tem filhos não elas tem um relacionamento sim porém elas escolhem pessoas mais velhas tipo bem mais velhas para estar com elas Mary Kate ela é casada com Oliver Sakozy que tem 17 anos a mais que ela mas aí ela teve um problema aí esse ano um problema sério nesse casamento que ela entrou aí com um pedido de separação porque parece que o cara botou ela na rua e ela ficou no meio dessa pandemia toda aí sem saber para onde ir já a Ashley também se relacionou com uma pessoa bem mais velha com ela mas aí no caso 28 anos mais velha que ela uma outra curiosidade interessante aí é que lá nos Estados Unidos um tempo atrás duas pessoas decidiram criar um museu sobre a vida das irmãs Olsen porque já era um suspense um mistério tão grande sobre a vida delas que decidiram criar um museu aí para falar um pouco sobre a vida delas através de pinturas e deu um bom dinheirinho aí para elas para eles também já no mundo da cinematografia de Hollywood aí durante o pouco tempo que elas viveram elas conseguiram além de arrecadar um bom dinheiro elas participaram de 13 filmes e 8 séries aí que deixaram deixaram um grande legado em Hollywood porque até hoje as pessoas lembram delas até hoje as pessoas querem saber sobre a vida delas acho que o tempo vai passar os anos vão passar e as pessoas ainda vão continuar querendo saber sobre a vida delas porque elas marcaram marcaram infâncias marcaram no cinema e elas também atuam super bem então acho que é por isso também que as pessoas queriam que elas voltassem mas é aquela coisa assim como outros famosos outros atores que começaram a vida em Hollywood muito antes muito cedo não querem continuar um grande exemplo aí é o próprio Macaulay Culkin mas o importante é que elas agora estão super bem super ricas super ricas ricas mesmo e é isso aí deixa o legado para Elizabeth Olsen que está chegando com tudo aí participou de grandes filmes blockbusters está aí na Disney com a WandaVision e Vingadores deixa para ela então o legado de Hollywood que está tudo certo bem esse foi mais um vídeo espero que você tenha gostado e se você quer saber sobre mais algum ator aí que sumiu ou alguma coisa assim se você quer um doc um documentário um micro documentário como esse que eu fiz vou pedir para você comentar aqui embaixo aí qual outro ator você quer saber também não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com as pessoas que gostem aí das gêmeas ou se querem saber que fim levaram aí eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo Fui 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 Fui